Fala galera do YouTube, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, eu vou trazer um vídeo rapidão aqui pra vocês, mais comemorativo, né? Na data de hoje, dia 17 do 4, o canal tá fazendo aí seu primeiro aniversário, né? Completamos aí nosso primeiro ano de vida aqui no YouTube. Espero que seja o primeiro de muitos, né? E agradeço a todos vocês, galera, desde o Johnny, eu lembro que foi meu primeiro inscrito do canal. Valeu, Johnny! Começou aí, colocou o primeiro tijolo, vamos dizer assim, né? E a todos os demais inscritos, galera, que se inscreveram aí. Agradeço muito a todos vocês, tá? Como eu já falei uma vez aqui, sem vocês o canal não é nada. Então, agradeço de coração a presença de vocês aí. Como vocês já andam percebendo aí, né, galera? Quem é inscrito mais antigo aí, viu que deu uma melhorada na arte do canal aí, né? Quando vocês clicam aí pra entrar no canal direto aí, vocês já viram que a minha arte lá em cima deu uma mudada, né? Antigamente era bem fraquinha aí, deu uma melhorada aí. E também troquei a foto ali, né? Antigamente era a foto da Malênia e eu coloquei a foto agora do Artorias, né? Um dos cavaleiros mais queridos aí do Dark Souls 1. Então, eu já andei dando uma melhoradinha nesse aspecto aí. E pra comemorar mais ainda aqui, galera, eu vou tá criando aqui o grupo de WhatsApp aqui do canal, tá? Então, se você, né, tem algum interesse aí e quiser participar do grupo, galera, é bem fácil. Eu criei um post mais cedo aí. Vocês podem tá deixando lá o telefone de vocês, né? E o nome aí que eu vou tá colocando vocês aí no grupo do WhatsApp aqui do canal. Mas pra aqueles, galera, que tem receio, né, e não quer deixar o número de vocês exposto aí, eu vou fazer diferente, tá? Eu vou colocar aqui o número pra vocês do WhatsApp aqui. E vocês podem tá mandando direto pra mim no privado. Falar, eu faço parte do seu canal lá do Colecionador Gamer. E aí eu vou tá inscrevendo vocês aí, beleza? No grupo pra gente tá trocando uma ideia. Aí vocês podem tá batendo um papo comigo, né? E também com os outros inscritos aí. A gente pode trocar ideia de tudo aí, né, galera? Desde que a gente trate todo mundo com respeito, qualquer assunto aí é bem-vindo, né? Vocês podem tá tirando dúvida aí do jogo, né? De algum jogo que vocês estão jogando, de alguma coisa que vocês têm dúvida, né? Vocês podem tá perguntando. E com certeza aí alguém vai saber e vai responder pra vocês. Até mesmo eu, que eu souber, vou tá passando pra vocês. Mas vai ser bacana aí pra gente ter, né, uma interação a mais aí. E também fora do canal, né? Porque às vezes nem sempre eu consigo tá postando vídeo pra vocês aí. Como eu já expliquei aqui, né? Pra quem já é mais antigo sabe que eu trabalho à noite, né? Trabalho noite sim, noite não. Trabalho 12 por 36. Então muitas das vezes eu chego cansado, não consigo tá gravando. Tenho também minha rotina aqui, né, galera? Tenho minha filha, tenho minha esposa, né? Tenho que levar ela pra escola. Praticamente minha esposa sai pra trabalhar. Eu que fico com minha filha de manhã, né? Tenho toda aquela rotina com uma criança aí. Quem é pai me entende, né? Mas sempre que eu posso aí, vocês sabem que eu tô postando um vídeo pra vocês. Às vezes até mais de um vídeo no dia aí quando eu consigo tá gravando. Quando eu tô com um ânimo bom aí, na minha folga aí procuro tá gravando alguns vídeos pra tá postando pra vocês. Mas sempre procuro tá mantendo algum vídeo no canal, né? Então já tem aí então mais uma coisinha aí pra gente tá interagindo, né? Comprei pra vocês então. Eu vou criar aí o grupo. E quem tiver interesse, galera, né? Pode tá me mandando no privado aí. E vou tá colocando vocês aí pra gente trocar uma ideia. Então, galera, o número vai ser o seguinte. DDD17 vai ser 991219149, tá? Eu vou repetir pra vocês aí. DDD17, 991219149, tá? Eu vou deixar fixado também o número aí na descrição desse vídeo. Então, como eu falei pra vocês aí, se vocês quiserem também pode tá deixando no post que eu postei mais cedo. Ou pode deixar no comentário também o número de vocês aí. Que eu vou tá colocando vocês aí no grupo, beleza? Só não esquece, galera, de deixar o DDD da região de vocês, tá? Porque senão eu posso colocar um número aqui e pegar uma outra pessoa, nada a ver aí. Então, manda o nome de vocês direitinho. Algum apelido que vocês queiram que eu coloco como nome de vocês aí. E não esqueça de colocar o DDD na frente, tá? Porque isso aí vai fazer a diferença pra você estar certinho aí no grupo. Ele não tá cadastrando nenhum número errado, beleza? Então, galera, mais uma vez, parabéns pra nós todos. Vamos seguir firme aí, né? A gente já passou dos mil inscritos aí. Vamos seguir forte aí, ver se a gente consegue chegar nos dois mil e assim por diante, né? Então, galera, já dá aquele like no vídeo aí, se inscreva no canal. Clica no sininho de notificações aí pra você não perder nenhum vídeo do canal. Se você é inscrito novo aí, galera, seja bem-vindo, né? E se você também quiser fazer parte agora do grupo do WhatsApp do canal, deixa o nome nos comentários aí que eu vou estar escrevendo vocês, beleza? E até o próximo vídeo então, galera. Fui!